Abertura 0 a 0, Botafogo e Inter Ballardinho tenta esticar essa bola Lá na direita para o Lucas Braga Quem fica com ela é Tomás Charles bateu para o gol Gol Da Internacional Charles nove a camisa dele O Botafogo até chegou a pressionar O Rafael Pinho fez uma grande defesa Mas no momento em que a Inter botou a bola no chão O Ballardinho fez o lançamento Ela sobra sozinha Joga no Vitor Bolt O Bolt não é todo mundo que corre igual a você Não é assim A bola para Marquinhos com espaço e leste Aqui na esquerda Tomás Lucas Braga Leva para o fundo Não tem ninguém com ele Por isso mesmo ele não fez o cruzamento Vai ter direto o Wellington Ele bate direto para o gol Bate para fora É só tiro de meta Os abuso que ia bater bem na bola E fez isso aí que seguiu Vem para fazer o corte ali Giovani Ayrton Escapa do primeiro Também do segundo E do terceiro Olha o Ayrton aí Vem a Inter Ayrton e Nilson Só contra o Robson Ayrton Ayrton bate para o gol Para fora Perdeu Ia fazer um golaço Ayrton Essa ele jogou para fora De novo para você Ele deixa para trás o Bolt Deixa para trás também o Naldo O Jordan também Vai para a cobrança Calabres Ele bate para o gol Tem desvio na barreira Olha a sobra Luqueta Do Botafogo Luqueta 29 A camisa dele Na bola parada Na raça Na tentativa Na pátina Oliveira Sobra Aliás Quem vem na verdade É o William Oliveira O Murilo Oliveira Bora esticar aqui para a Luqueta Para o meio Para o Murilo GOOOOOOOL Do Botafogo Murilo Oliveira 21 A camisa dele Os dois que entraram na ponta O Luqueta faz a jogada